Olá a todos, nesta dica vamos falar de um tratamento da Ayurveda chamado Udvartana. O Udvartana é um tratamento de redução, são utilizadas pós de plantas para fazer uma massagem e uma esfoliação. Este tratamento vai permitir abrir os canais de circulação, vai melhorar toda a parte metabólica, então ter uma série de efeitos para além de melhorar o aspecto da pele, permite reduzir a gordura corporal, também tem efeito a nível da condição da celulite e também em situações de retenção de líquidos, aqueles edemas, entre diversas outras situações para as quais ele está indicado. A planta que vai ser utilizada, ou a combinação de plantas, vai ser personalizada de acordo com a constituição e a condição que a pessoa tem, mas são habitualmente utilizadas plantas como o caso do próprio Trífala, o Tulsi, o Bramia, a Santália Ciática, a própria Canela, o Gengibre, se precisamos de um baixo aquecimento. Então, estas plantas vão ter esse efeito. Vamos trabalhar numa camada mais superficial da gordura, porém é essa a gordura que é mais antiga, é mais difícil de remoção e é aí que ela também vai principalmente atuar. Essa camada é também mais difícil de reagir à dieta, à prescrição alimentar e também ao exercício. Então, fazemos a combinação a esses dois fatores de tratamento. Este tratamento pode ser feito em gabinete, mas também pode ser feito antes do DUS, na aplicação do preparado de pós, antes do banho. Mas vejamos uma pequena demonstração do tratamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois de estar concluído o tratamento de todo o corpo, pode ficar durante algum tempo envolvido e depois é tudo retirado no DUS. Agradeço a todos por terem acompanhado com este tema e neste podcast. Espero que tenha transmitido que a beleza, toda a nossa aparência é um reflexo do nosso estado interno. É uma maneira de nosso organismo comunicar conosco e não é um tema tão secundário quanto pode parecer, pois a maneira como eu me sinto vai-me permitir enfrentar os desafios do meu dia-a-dia. Espero que continuem a acompanhar este podcast e a escolha de uma vida mais saudável. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayuno.pt. No nosso site, têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e técnico de medicina ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm três categorias de sócios. A categoria de sócio-profissional, que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a vê-lo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL